Ô Glória, a voz que crama no deserto, mais uma madrugada para a glória do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí no campo do ar de ouro, na comunidade do ar de ouro, trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra da paz, a palavra da ressurreição e a palavra da vida eterna, que é Cristo Jesus de Nazaré. Ô Glória. Ô Glória, a voz que crama no deserto, mais uma madrugada para a glória de Deus. A Bíblia fala que bem-aventurados são os pacificadores, tá? E a maior pacificação que traz para o mundo, para uma comunidade, é o Evangelho. A violência tem se crescido cada vez mais e o que traz paz, o que traz segurança para a vida do homem é o Evangelho, é Cristo, que pode dar uma nova vida para a vida do homem. Aí, estamos vendo agora que no ar de ouro está aqui o diabo fazendo uma bagunça aqui, e está ali, ó, um caveirão. Mas a grande realidade é que o que traz paz para a vida do homem é o homem reconhecendo como o... Jesus com o único. Reconhecendo Jesus com o único, o suficiente salvador. Olha, o caveirão ali atrás, a gente pode ver, né, pastor Wagner? Mas Jesus que salva, cura e liberta e prepara o homem para levar para o céu. E, enquanto isso, a humanidade está aí, ó, o jovem se gradiano, terceiro comando com o comando vermelho. As facções só foram feitas pelo capeta, pelo diabo, para poder um destruir o outro. Na verdade que somos todos irmãos, mas o diabo, ele é... A Bíblia fala que ele é homicida desde o princípio, né? Então, nós estamos aqui pregoando a palavra do Senhor Jesus Cristo, falando que Jesus salva, cura e liberta e prepara o homem para levar para o céu. Está aí, pastor Wagner, a voz que clama no deserto. É verdade. Estamos aí nessa missão aí, como a igreja, né, de joelho dobrado e mão levantada para a bandeira da paz, dizendo que Jesus pode mudar a história, né? Porque muitas das vezes vimos aí, ó, o jovem atrás do ouro, atrás da prata, mas e a vida? E a alma? A Bíblia diz que se hoje te pedire tua alma, o que tu tem preparado para ela? Então, o jovem está aí, ó, preparando a alma dele para o inferno. Mas hoje estamos nessa madrugada para dizer que Jesus pode mudar a história do ser humano. Ô, Glória, fica na paz de Cristo. Aí Jesus fala, louco, louco, nesta noite, se pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Jesus está falando para você hoje nessa noite, estamos aqui, estão sentindo a presença de Deus. Ele está falando, louco, louco, nesta noite, se pedirão a tua alma, o que tu tem preparado, para quem será? Estamos aqui, aí alguém deve falar assim, pastor... Você só...